Vocês que estão ansiosos aí pela prova do ETE, pelas questões do ETE, principalmente a prova de matemática, eu trago nesse vídeo mais questões aqui resolvidas também, que eu vou estar fazendo até o último dia. Questões resolvidas, não me garanto trazer todas, não sei se vai dar tempo. Eu também tenho outras obrigações, mas eu garanto a vocês que eu vou trazer questões na medida do possível, colocando aqui no canal pra você ver como é que foi a prova de matemática da ETE-PE. E o senhor Grosso Amarcos Torres, do canal Matemática de 2MT, só que vai ajudar você a se estar vendo a prova do ETE. Vamos pro vídeo. Em primeiro lugar, aqui a questão... São essas aqui, duas torneiras, uma de plástico e outra de metal. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui na questão é marcar o que eu quero. Então, ele tem plástico e tem metal. Enche um reservatório vazio em uma lanchonete. Se apenas a torneira de plástico enche em 12 horas, o reservatório estará completamente cheio. Se apenas a torneira de metal vai estar aberta, então ela vai entrar em 24 horas. Beleza. Então é o seguinte, se as duas torneiras ao mesmo tempo forem abertas aleatoriamente, em quantas horas o reservatório estará feio? Então, quais são as horas que eu tenho aqui? 24 horas e 12 horas. Então, aqui eu vou colocar aqui 12 horas e outro eu vou colocar 24 horas. Então, você vai colocar a fórmula EASIC. EASIC. Grava essa fórmula aqui. EASIC é inverte, soma, inverte de novo e calcula. Então, vamos lá. Inverte o 12. 1 sobre 12. Soma. Inverte o 24. 1 sobre 24. Teve MC aqui, né? Teve MC de 24 e 12 é o próprio 24. 24 dividido por 12 vai dar 2. 2 vezes 1, 2. 24 dividido por 24 vai dar 1. 1 vezes 1 dá 1, tá? O que eu fiz aqui, eu peguei o 24, que é múltiplo do outro, coloquei aqui embaixo. 24 dividido por 12 vai dar 2. 2 vezes 1, 2. 24 dividido por 24 vai dar 1. 1 vezes 1. Tomou agora aqui, vai dar 3 sobre 24. 3 sobre 24. Beleza? O que eu vou fazer agora aqui? Inverter de novo. Invertendo fica como? 4 sobre 3. E agora, o que vai fazer? O que vai fazer? Calcular. 24 dividido por 3 é igual a quanto? 8, uma atual questão. Letra A. O pessoal tá dando muita letra A, tá? Na prova do EPE. Pelo menos até o momento tá dando, tá? Muitas questões que eu tô resolvendo tá dando letra A. Então, fica ligado nisso aí, tá bom? Nessa dica aí. Então, já pra essa dica aqui já, já garante aí o like de vocês aí. Nessa dica que eu tô dando pra vocês aqui agora. Então, tá com o dedo no likezinho aí. Vamos lá pra próxima questão. 1 escola. A média bimestral é obtida pela relação de 4 tipos de avaliações de aprendizagem. Beleza. 1 prova escrita por peso. Peso. Já falou peso. Então, no caso aqui já é média ponderada, tá? Então, ela tá colocando aqui. Média ponderada. Beleza. Ele diz que o peso da prova escrita. Então, a prova escrita é igual a 4. Na prova oral. Prova oral é igual a 4 também. O seminário. Esse seminário vale 1. E o trabalho em grupo vale 1 também. Trabalho em grupo vale 1. Então, até aqui beleza. Então, os pesos, né? Ele diz que o estudante tirou 6 na prova. Vamos lá. 6 na prova. Então, a prova vale quanto aqui? Como eu coloquei no começo. A prova escrita, né? A prova escrita vale 4. Então, 6 vezes 4. Então, vai ser a nota. A nota da prova multiplicada pelo peso, certo? Sempre assim. Aí, eu vou colocar aqui mais a nota da prova oral, que é 7, multiplicado por 4. 7 vezes 4. Mais a nota do seminário, que é 8, multiplicado por 1. 8 vezes 1. Mais a nota do trabalho, que é 9, multiplicado por 1, que o peso também é 1. E agora, eu vou fazer mais o quê? E agora, eu vou dividir pelos pesos. Todos os pesos ficam aqui embaixo. Então, o peso está aqui. 4, 4, 1 e 1, certo? E agora, só resolver. Média ponderada vai ser 6 vezes 4. 24. 7 vezes 4. 8. 8 vezes 8. 9 vezes 1. 9. Tomando tudo. 24. 28. Vamos somar aqui logo. 17. Aqui vai dar 15. Com 4, vai dar 19. Lá em 1. 2, 4. 5, 6. 69. Então, a média ponderada vai ser 69. Só que embaixo tem 8, 9, 10. Dividido por 10, a média vai ser 6,9. Lembrando que a vírgula vai entrar para cá, né? Com a casa voltando. Então, fica exatamente 6,9. Letra A, como eu falei a vocês. Letra A de novo. Certo? Então, essa informação eu estou dando para vocês aqui. E acaba vocês aí, vocês se inscrevendo no canal. Para ser notificado de um novo vídeo que eu serei lançado para vocês, tá? E não esquecer de deixar o like, tá? Compartilhar com os amigos de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Uhul! Uhul!